Se a viagem no tempo existisse hoje, agora, pra qual época você gostaria de ir? Algumas pessoas que alegam ser viajantes do tempo não tiveram essa escolha e acabaram vindo para a nossa época ou indo para anos à frente como 2.118, 3.207, 3.800 e até mesmo foram parar no ano 5.000. Aqui é o Luke e você está prestes a conhecer os cenários futurísticos mais insanos que já tivemos notícia. No ano de 2018, mais um viajante no tempo apareceu nos noticiários. Nesse caso, ele até passou por um teste em um detector de mentiras e acabou dando positivo para o que ele dizia. Chamado de Noah Novak, ou simplesmente Noah, ele apareceu em um vídeo alegando ser do ano 2030. Com o rosto e voz mantidos em segredo por medo de ser assassinado, o rapaz revelou que, na verdade, tinha 50 anos, mas que havia tomado uma medicação para fazer com que ele tivesse a aparência de 25. Noah não perdeu tempo e revelou algumas previsões bem curiosas. Uma delas diz respeito a Donald Trump, que, de acordo com o rapaz, conseguirá se reeleger agora em 2020. Além disso, ele ainda adiantou que, em 2030, os Estados Unidos terão como líder uma mulher, chamada Ilana Remy Key, de apenas 21 anos, que, segundo ele, seria a neta de Martin Luther King Jr. Uma informação bastante curiosa se levarmos em conta que a neta mais conhecida de Luther King seja Yolanda Rene King, que terá a idade correspondente daqui a 10 anos. Entre as outras previsões está de que os humanos chegarão a Marte em 2028 e que, nesse ano em questão, a viagem no tempo será revelada ao mundo. Noah ainda disse que possui provas concretas de tudo isso, mas que tinha medo de revelá-las por conta de poder causar um paradoxo temporal. Se você assistiu à série Dark, já deve estar acostumado com isso. Em cerca de dois anos, a realidade virtual e a inteligência artificial devem estar por todo o mundo, presente em todos os lugares. As moedas virtuais terão muito mais destaque, veremos muito mais carros elétricos e várias doenças, como o câncer, terão tratamentos inovadores. E se você acha que os viajantes no tempo só retornam para o século XXI, Venha Comigo para 1945. Durante um programa de rádio britânico, um apresentador revelou algumas previsões de como será o futuro até 2045. De acordo com o áudio do programa, podemos deduzir que ele era um viajante no tempo ou mesmo que ele conheceu alguém que era. Para embasar suas previsões, ele afirmou que a humanidade tem presenciado grandes saltos tecnológicos nos últimos séculos. Em 1845, por exemplo, máquinas voadoras por todo o mundo pareciam um sonho distante. Estamos em 2020 e, para alguém de 1945, um smartphone seria uma tecnologia revolucionária. Entre as previsões, o apresentador diz que, até 2045, a humanidade terá pisado em outros corpos celestes como a Lua e Marte. Nesse meio tempo, as pessoas receberão notícias e poderão desfrutar de entretenimento por vários meios, já que as grandes companhias não terão mais um monopólio desse tipo de conteúdo. Além disso, os carros também não ficarão mais presos ao chão, pois uma nova tecnologia permitirá que eles voem à vontade, usando energia solar. O apresentador também disse que os aparelhos de televisão serão cada vez menores. De certo modo, está acontecendo, não é? Ele previu que os televisores diminuirão de tamanha forma a ponto de caberem em relógios de pulso. Isso te lembra alguma coisa? E como se já não fosse espantoso alguns pontos, o radialista disse que haverá câmeras em cada esquina, instaladas em nome da nossa segurança. Será que até 2045 tudo terá se tornado realidade? Hora de darmos uma olhada para um pouco mais além no futuro. Dois anos atrás, em 2018, uma mulher surgiu na internet alegando que viajou para 3.800. Se levarmos em conta como a tecnologia evoluiu a cada 100 anos, imagina como será daqui 1.780 anos. A moça se apresentou como Bela, da Albania, e revelou que, em algum momento do início do século XXI, ela conheceu um físico da Bielorrússia chamado Alexander Kozlov e que ele teria descoberto o segredo da viagem no tempo. Bela disse que sentiu uma corrente elétrica muito forte passando por todo o corpo e que tudo ficou preto ao redor dela enquanto ela rompia as barreiras do espaço-tempo. Ela esperava chegar em um lugar maravilhoso, repleto de árvores e máquinas voadoras, mas, ao abrir os olhos, ela teria encontrado apenas prédios em ruínas, pessoas mortas, aparelhos destruídos e robôs danificados. Um lugar horrível, de acordo com ela. Em um vídeo, Bela até mostra uma suposta foto que teria tirado com um celular, só que, assim como a maioria dos registros de viagem no tempo, a imagem está bastante desfocada, sendo possível ver parte do rosto de uma mulher e algumas estruturas futuristas ao fundo, que seriam os escombros de construções e os destroços de um robô voador capaz de disparar lasers. De acordo com Bela, o cenário pós-apocalíptico digno de Matrix e Exterminador do Futuro tem uma explicação. Em determinado momento dos anos que estão por vir, a inteligência artificial e robôs humanoides tentarão dominar o mundo, o que causará uma guerra entre os seres humanos e as máquinas por todo o planeta. E como se a experiência dela já não fosse assustadora o suficiente, Bela ainda disse que ficou cara a cara com um robô assassino. Ele era feito de metal, com punhos de silicone e tinha incríveis expressões faciais humanas, mas nada de emoção. Com uma voz furiosa, a máquina teria perguntado de onde ela tinha vindo, mas Bela se manteve em silêncio. Agora, se os robôs aniquilaram boa parte da humanidade naquela época, por que a deixaram viva? Como ela retornou para o passado? Outro viajante no tempo talvez nos dê um panorama de como era o tempo antes do apocalipse das máquinas que Bela descreveu. Sem divulgar o nome, um homem da Grécia afirmou ter passado dois dias no ano 3.207. Tudo começou quando ele foi convidado para participar de uma operação ultra-secreta do exército. Na época, ele tinha 24 anos, mas já servia ao exército desde os 18. Os supervisores disseram que, caso ele aceitasse, aquilo representaria um grande salto em sua carreira. O homem ficou interessado, mas suas perguntas sobre a operação não foram respondidas, já que ele precisaria aceitar o convite e assinar alguns documentos para saber mais. E por isso que ele preferiu não revelar sua identidade, já que enfrentaria grandes problemas se descobrirem quem é ele. Ao chegar em 3.207, ele ficou chocado com o tamanho dos prédios, que eram duas vezes ou três vezes maior que o Empire State Building em Nova York. Carros voadores estavam por toda parte com um design parecido com os veículos elétricos de hoje em dia. A grama não era verde, mas sim roxa. Foi então que ele viu aliens, pessoas comuns, grandes animais e humanos com partes robóticas caminhando juntos pela rua. A realidade virtual era oferecida para as pessoas e uma empresa vendia viagens para outra galáxia. como ele afirmou, não para uma cidade, país ou planeta, mas para uma galáxia diferente. Em meio à euforia, ele não percebeu como voltou à base militar. Será que a história dele poderia ser um prelúdio do que acontecerá em 3.800? Nesse meio tempo, um homem chamado Alexander Smith garante que foi enviado para 2.118 pela CIA. E por mais que os detalhes dessa experiência sejam surpreendentes, precisamos nos atentar ao aviso dele. O mundo mudará bastante. Estamos caminhando para uma terceira guerra mundial e um dos maiores problemas que enfrentaremos será o aquecimento global e o risco das inteligências artificiais assumirem o controle do mundo. Inclusive, em alguns momentos do século XXI, seremos visitados por alienígenas. Alexander até tinha uma foto do futuro, borrada por causa da viagem no tempo, em que é possível ver uma espécie de cidade futurística, com prédios verdes em formato nada convencionais e o que devem ser carros voadores ao redor. Só que as coisas vão desandar um pouco para a humanidade até o ano 5000. Isso porque, se todas as versões do futuro estiverem corretas, nós conseguiremos sobreviver ao apocalipse das máquinas, mas precisaremos enfrentar o derretimento do gelo dos polos. Com uma suposta foto de Los Angeles totalmente debaixo d'água, um homem chamado Edward diz que viajou até o quinto milênio e que muitas cidades ao redor da Terra foram inundadas, o que obrigou a humanidade a viver em colônias submersas ou em estruturas flutuantes sobre as águas, construídas em madeira. Além disso, quase metade dos habitantes da Terra teriam se mudado para outro planeta por volta de 4028, quando o derretimento começou. Faz sentido para você? Me conte aqui embaixo o que você acha disso tudo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.